Pô, Gal, experiência própria, tá ligado? Pô, isso aí, pô, vamos falar isso aqui como uma utilidade pública. Eu sou o Mister Olimpia? Sim. Tá, legal. Então você vai me ouvir. Mano, eu vi um menino esses dias, Gal, treinando. Ele devia ter uns 12 anos, no máximo, tá? E ele tava de chinelo e meia... Ó aí, que legal. No leg press, botando cinco rodão de cada lado. Isso é bastante? Ele soltava, porra, cem quilos cada lado. Tipo assim, não é muito, mas, porra, pelo shapezito dele, Tipo assim, tava desproposto. O que você tá fazendo? Você é o quê? O novo Arnold? Aí, mano, ele soltava, tá ligado? E ele descia um poquitinho e já subia. Poquitinho e já subia. Todo com os pezinhos dele sambando ali de meia com chinelo. E eu fiquei olhando aquilo ali, velho. E aí, velho, eu pensei, mano, será que eu vou falar pra ele, rei? Aí eu pensei duas vezes, a salvação é individual, velho. Foda-se esse moleque. E virar as costas, mano. Porque também o que eu vou fazer? Eu vou falar, ô, 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 menino, o que você tá fazendo? Aí ele vai fazer o quê? Me xingar de velho? É. Saca, tipo, foda-se esse moleque, então. Mas ele tá querendo, é legal, levantar um peso, ele vai se machucar. É isso, velho. É muito isso, velho. Ó, se liga aqui, ó. E aqueles mamutes ali. É, aperta um C nele. Caramba. Caramba. Mano, eu fui ali, eu toquei uma. Eu perdi cinco corações. Ó, eu vou dar um e vou sair, hein. Tá, legal, legal. Dá nele, Brecht. Tô aqui na sua torcida. Legal. Legal. Nossa. Toma, maqueco! Ele tá vindo, ele tá vindo. Toma, maqueco! Chuta. Não tem como não, cara. Tá louco, velho. Vixe, ele... Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Não, não, não. Toma, maqueco! Nossa, Bizão matou o Brecht. Você morreu pro Bizão, pô. Caralho, você perdeu, Limeira. Você perdeu, velho. Isso aqui foi bonito, velho. Bonito demais, velho. Caramba. Beleza. Onde a gente tá? O voo não é permitido no servidor? Ué. Não, você foi... Deu uma lagadinha. Tão esperando. Pera, ele segurou com o uso. Deixa os caras chegar. Ué, bugou? Eu nasci no void. Nossa. Caiu fora do mundo! Eu... Eu... Lagou e eu nasci no void. Nossa, só que eu nasci no void também, porque o meu tava escrito o voo não é permitido e caiu. Ah, bugou meus itens, pô. Mine é isso, sem frescura. Caramba, eu não morri, pô. Bugou e eu caí lá, cara. Não, mas não é isso. O negócio do bug é que caiu dois mil metros. Ué, mas não quer jogar com o mod? Jogar com o mod é isso, velho. Jogava o banho lá. Jogar com o mod é isso, caramba, pô. Tudo bugado, pô. Meus itens caiu lá na fruta que caiu, pô. É, mas aí a gente volta naquela história, velho. Que é trocar qualidade por quantidade, Lima. Você quer aquela limonada bem feita ou você quer tomar dois litros de água suja com limão? Você bebeu mais, parabéns. Bebe aí essa porra, hein. Porra. Concentrou, pô. O Jess, o BT tá ficando fino, hein. Tá, pô. Vambora. A recepção é ele. O Jess. Tá assim. É tipo um pozinho. Arroz. Achei. Como que eu sei a estação do ano? Tem algum calendário? O que é isso? Cara, teoricamente, a gente tá na primavera agora. Ué. Cabeça de murmúrio, velho. Cês não têm noção. O bicho que me pegou, velho. Só a cabeça. Minus 13 anos é pra cá. Ai, sai dele chupando, pô. Grudou a dengue. Grudou a dengue chupando. Ai, eu não gostei desse mod. Eu tenho araquíne de fobia, pô. Não gostei. Mano, é impressão minha? Ou o Nogueira tá mexendo no YouTube enquanto tá rolando essa abordagem, velho? Ele tá lendo comentários no YouTube no meio da abordagem, mano? Olha aí. Aprovar comentário, mano. Que isso, velho? Nogueira, foca aí, mano. Não, mas você beber cerveja ouvindo o Eurodense é bom também. Périx, ferrugem, semana que vem tu vai, né? Mas tu vai, coleguinha, ou vai ficar atrás de mulher? Porque a mulher tá aí, ué. Eu vou falar aqui, então. Batalha de homem, então? Conversando com os brother, resenha. É? Mas tu nunca viu mulher, não? Mas e aí? Nunca viu mulher, não? E o meu? Ué? É. Faz o vídeo, vai um dia antes, transa um dia antes e sai com os brother, um dia que esconda. Se ela chegar assim, eu quero te ver. Aí você cola com a galera, chama um pra colar com a galera. Pô, o nosso time do G3X FC é bom ou eu vou passar muito nervoso domingo, velho? Domingo que vem? É. Ô, cara, você quer a realidade? Eu vou ver a realidade, não adianta você tentar me esconder. Então, a realidade é o nosso time é bom, né? Legal. Só que nós estamos pegando a seleção da Ucrânia, praticamente, né? Então, a realidade... Pô, que porra de seleção da Ucrânia, cara? Que porra de seleção da Ucrânia, cara? Pô, eles estão pegando o Brasil, porra. O que que é a Ucrânia? É só isso. A gente tá pegando a seleção da Ucrânia. Eu falei que a seleção da Ucrânia é melhor que a do Brasil? Ah. Não. Pô, então nós vamos amassar, porra. Tomara, tomara. Obrigação, obrigação, mano. É, porra. Tomara. Tem mod de comida, bebê. Ô, Flaminho. Vida na Ucrânia, engraçadão. Tem mod de namoro também? Na verdade, estão se preparando para ter farm o suficiente para... Ué, que que é? Engraçadão. Também não falo mais nada. Pepe sete testas. Tá vendo aí essas tartarugonas aí? Que que é essas tartarugonas? Você viu aqui, Limas? Não vi, não vi. Legal. Ué. Caramba. Pedra, nunca mandou prata. É perigosa. Foi numa só. Juro pra você. Nosso amigo BT conta essa história de um jeito um pouco diferente. Eu vou contar essa história da maneira real. A gente tava no campeonato, Gal, no Rio de Janeiro, que inclusive também foi o campeonato que a gente teve que ficar num motel todo mundo. E o dinheiro tava muito contado. Muito contado. E aí a gente foi numa chascaria full raiz lá, que tipo, não era rodízio. Eles meio que jogavam uma tábua de carne lá, sacou? A gente foi comendo, comendo, comendo. O BT é um cara bem alimentado, né? E eu também, você tá ligado. Aí, mano, tinha sobrado uma linguiça, Gal. E cada um tava com o seu garfo, velho. E aí foi uma questão de quem foi mais rápido, velho. Eu cheguei cravando o garfo nessa linguiça, Gal. Como se fosse uma espada no coração de um inimigo na guerra, tá ligado? Mano, descomer, velho. Meu Deus. Ai, a da vai, já, a da vai, tá cobrando aqui. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ixi, ixi, ixi. Meu Deus. Que isso, Livinha? Que isso, cara? Pô, era uma cobrona, velho.